Música Por favor, moço, desculpa, moço, olha, eu sou de balzonte, eu tô meio perdida aqui em São Paulo, preciso ir na avenida Jussure, não, Jurecer, é Jurecer, eu não tenho a menor ideia de onde isso fica, eu saí daqui, olha. Ah, tudo bem, tudo bem, se o problema esse já está resolvido, por favor, é, vamos naquela mesa ali, por favor, droga, 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 mas não vou, não vou, Rubinho, figurante, programa humorístico de televisão, nem pensar, Rubinho, eu trabalhei com Carlos Machado no Rio, Tive um quadro no Times Square da TV Excélsio, depois eu tô moça, tô inteirona, fazer figuração agora. Pô, Leonora, foi duro conseguir isso, né? Depois não é tão ruim assim, você tem até uma fala. Tenho, eu olho pro cômico e digo, aí batuta, você acha que eu vou num programa pra dizer aí batuta, Rubinho, o que você tem nessa cabeça? Você quer saber de uma coisa? Eu tô cheio, depois ninguém quer mais te contratar, tá sabendo? Ninguém te conhece, Leonora Pomba, e você ainda fica dando uma de gostosa? Peraí, ninguém me conhece? Ah, então é isso, Rubinho, quer dizer que pra te sustentar, pra te dar uma boa vida, eu sirvo, mas na hora de trabalhar, ninguém me conhece? Eu vou te mostrar se ninguém me conhece, me solta, me solta, hein? Eu vou te mostrar se eles não se lembram de Leonora Lanar. Dá licença, menino, você me conhece? Fica, Benzinha, não fique com vergonha, não, fala. Conhece ou não conhece? Não conheço, não, senhora. Também uma criança, ele já me viu. Oi, dá licença. O senhor já me viu? Não é gracinha. Quem é essa moça? Sei lá, viu, eu nunca vi. Tá lembrando, a gente sente quando a pessoa lembra, né? Fala a verdade, já me viu em revista? Televisão já me viu? Não, nunca vi, não, senhora. Ah, nunca me viu, olha! Ah, mas alguém deve ter me visto aqui, gente. Eu sou a Conhecida, gente. Oh! Oh, Benzinha. Eu sou a Conhecida. Eu tive uma edição especial em Ronda da Noite. O país não tem memória mesmo, hein? Depois já aclamam que o país não tem memória. Oh, não adianta. Quem tem memória, querendo, nesse país? Rubinho? Ô, Rubinho? Rubinho? Cachorro, 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 todos iguais, todos mal. Ai, coitada. A senhora não quer saber onde é a avenida Juru-Cê? Claro, claro. Por favor. Por favor. Por favor. Oh, Dona Brigitte, que roupa que a senhora me arrumou, hein? Estou bem de faxineiro? Ah, desculpa, senhor Paris. Foi a única coisa que eu consegui. Quer dizer, a não ser que o senhor prefira ficar enrolado na toalha até que eu mande limpar a sua roupa. Tudo bem. Olha, leva lá, manda lavar. Diga que é a ordem de Dona Teodora. Assim eles lavam mais rápido. Tá bem, eu volto já, tá? Mas olha o estado em que essa menina deixa essa mesa. Que sujeirada, meu Deus do céu. Cinza de cigarro. Ah, por favor. É aqui a presidência. É você? Cicinho? E bem.